Então, estamos no stand da Mascarello, vamos conhecer aqui o stand deles, e a gente tem o Roma R4 com motor traseiro, R4 Mercedes-Benz, vamos dar uma volta nele aqui, 10,50, botando na altura, traseira dele aqui, então aqui está o Roma R4, vamos entrar nele, tem bastante gente nele, mas dá para a gente dar uma olhadinha nele, esperar o pessoal sair aqui, a gente já conhecer aqui, vamos entrar aqui no R4, 10,50, tem bastante gente aqui, mas acho que dá para a gente conhecer rapidinho, aqui tem um espacinho legal para a gente falar, então tem ali, tem essa iluminação azul, na frente do quarto pacote, aqui tem a parte de LED interna, poltrona dele, nesse padrão aqui, vou falar melhor da poltrona daqui a pouco para vocês, vou chegar aqui no fundo dele para a gente falar melhor dele, esse aqui são 46 lugares, tá, geladeirinho aqui ao fundo, o banheiro dele está aberto, com iluminação azul, olha que bacana, diferente hein, até então nunca tinha visto uma iluminação dessa no banheiro, ele também tem o monitor retrátil né, que eu mostrei nos carros da Comil, aqui, poltrona dele, vamos sentar aqui, engraçado o detalhe que aqui é um pouco mais alto se você for ver, então aqui a gente tem um espacinho legal até, três vezes, outro na data, deita bem até, um carrinho desse aqui, de médias, curtas e médias viagens né, que a gente tem botão de parada tá, botão de parada, iluminação, que eu acho que não tá ligado né, ah não tá, iluminação, ar, alto-falante, as duas entradas USB dele aqui tá, aqui a gente tem um plástico texturizadinho tá, e aqui plástico liso normal, no geral aqui no salão é isso tá, o quarto pacote dele para vocês, aqui ele tem um vídeo traseiro dessa unidade aqui, mas no geral é isso aqui, o 1050 da Mascarello, o Roma R4, ao lado ali a gente tem também o Roma M4 né, que é com motor dianteiro, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem também um monitor e um displayzinho de mensagem aqui no painel, esperar um pouquinho que já a gente conhece aqui a cabine, aqui também a gente tem um detalhe, tem o banco para motorista reserva, também tem um banco aqui auxiliar tá, embaixo mais ou menos, vamos esperar ali que eu já mostro a parte do motorista para aproveitar aqui que esvaziou aqui, deixa eu mostrar a cabine, valeu, mostrar aqui a cabine dele, Mercedeszinho né, a gente tá aqui, Mercedeszinho, cabine dele então, nos bancos dele tá bem baixo, mas tudo bem, então aqui, parte do motorista, câmbiozinho manual, Euro 6 Mercedes aqui, aqui tem uma tela ali na frente, mascarela ali, cabine simples, com meio texturizada aqui, uma fila de carbono, digamos assim, semelhante, todo texturizadinho, bem bacana pessoal, o carro, e aqui a câmera top, então vamos conhecer aqui do lado o M4, uma M4, que é a versão dele com piso com o motor dianteiro, vamos entrar aqui, é o mesmo conceito de carro, porém com o motor dianteiro, para vocês a cabine dele, praticamente igual, a diferença é que a gente tem o capô do motor, tá, entrando aqui o salão, praticamente igual, praticamente igual ao salão, tá, a diferença dele é que esse aqui não tem o vigia, não tem a geladeira, tá, o banheiro também igual, a outra, questão de iluminação também igual, poltrona também e o painelzinho também, então ele é praticamente igual, só algumas coisinhas diferentes, que mudam ele do R4, tá, é a configuração normal, então, esse aqui é o Roma M4, versão do motor dianteiro, tá, a gente tem o bagageiro aqui atrás, bem espaçoso, ó, lembra os bagageiros dos voos B10M, que a maioria dos veículos que eram com B10M tinham bagageirão aqui atrás, e aqui o Roma R6, já o rodoviário de grande porte, 1200, na mascarela, conferir aqui a frente dele, Roma R6, vamos entrar aqui nele, ele também tem poltrona aqui, vamos mostrar aqui o painel, o painel dele aqui, ó, top, já já eu tenho falado mais o painel, vamos entrar aqui no salão, salão, então, mais alto, reparei isso, esse aqui é mais alto, tá, ele aqui atrás também tem essa parte um pouquinho mais alta, tá, o banheiro dele também é igual aos outros, geladeira, também igual, poltrona também é a mesma, porém essa aqui, ó, com encosto de pernas, tá, já no padrão mais executivo, a iluminação de LED é igual aos outros, painelzinho também se mantém o mesmo, mas esse aqui tem um detalhe, ó, ele é alaranjado, nessa parte, porque as poltronas também tem esse tom alaranjado, ali também, ó, se você for ver, é alaranjado e aqui ele tem o monitor, certo? Vamos ver, aqui é a poltrona, tem acessibilidade, né? E aqui tem o monitor e o displayzinho. Mostrei pra vocês aqui, né, mostrar um pouquinho melhor de novo. Show, botaram aqui também com LED azul, bem bacana os modelos da Mascarella que estão por aqui hoje. Todos os Mercedes-Benz, estão R4, M4 e R6. Mascarella, show! Agora, vamos partir pra última, Irizar, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho